E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje estarei mostrando como ativar a função TPM na BIOS. Antes de começarmos, devemos verificar se o TPM já não está ativado. Então, basta apertar no teclado os botões Windows e R para abrir o Executar. Agora digitamos tpm.msc e apertamos Enter ou OK para abrir. Como vocês podem ver, meu PC não tem o TPM ativo, então eu vou precisar ativá-lo na BIOS. Se você não sabe como entrar na BIOS, estarei deixando na descrição e nos cards um vídeo ensinando como entrar. Então devemos reiniciar o PC e entrar na BIOS. Agora pessoal, que já estamos na BIOS, vamos usar as setas do teclado para ir até Security. E descemos até TCG Features Setup e apertamos Enter. Aqui está a opção da ativação da TPM. Para ativar, basta apertar Enter na opção e trocar de Disable para Enable. Por fim, voltamos apertando o Esc ou Escape no teclado e vamos até Exit e selecionamos Salvar e Sair. E pronto, o TPM está ativado. Pessoal, provavelmente a BIOS de vocês não vai ser igual a minha, já que cada BIOS de cada PC é diferente da outra. Por exemplo, nesta imagem, vocês podem ver que a ativação acontece igual, mas a posição e o nome ficam diferentes. Então atenção para isso pessoal. Então é isso, eu espero ter te ajudado. Se te ajudei, não se esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se para ver mais vídeos. Te espero no próximo vídeo. Tchau.